A solenidade marcou os 48 anos da Embrapa Meio Norte, fundada em 1975 para desenvolver o setor agropecuário, principalmente a agricultura familiar, se tornou uma referência no país. A Embrapa Meio Norte, há 48 anos, ela está no estado do Piauí. Nós temos muitas conquistas a entregar. A Embrapa, ela se soma às suas 43 unidades para fortalecer o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. E é neste caminho que nós prospectamos e colaboramos com o desenvolvimento do estado. A soja tropical no mundo foi gerada aqui nessa instituição, quando eu fui chefe da Embrapa Meio Norte. Ou seja, tem um serviço prestado ao Nordeste, ao Piauí e ao Brasil, sobretudo. O impacto da soja tropical e a introdução de novas tecnologias no controle de pragas, Além do aumento da área plantada, o Piauí, na região Nordeste do país, fez o primeiro cultivo nacional adaptado a baixas latitudes. São 48 anos de muito trabalho e de muito sucesso. As pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Meio Norte, no Piauí, ajudaram a desenvolver o feijão calpi, conhecido como feijão de corda. As exportações desse tipo de feijão aumentaram 34% no ano passado. Mais de 52 mil toneladas foram exportadas para Canadá, Estados Unidos, China e Afeganistão. A Embrapa é responsável pela melhoria de todas as culturas que hoje são sucesso em produção no mundo. E a Embrapa é importante nesse sentido, porque ela produz conhecimento, tecnologia, que resolve e soluciona os entraves do agro, proporcionando que o agro do país hoje seja responsável por 25, 27% do PIB nacional. A Embrapa é um patrimônio do agronegócio brasileiro. Se não fosse a Embrapa, as suas pesquisas, a sugestão de novas tecnologias, novas sementes para produção e aumentar a produtividade, o Brasil era outro. Mais produtividade com sustentabilidade social também na pecuária, com o cruzamento industrial entre touros da raça brasileira Pé-duro e vacas Nelore. A Embrapa Meio Norte, no país, é hoje uma das mais importantes do mundo. A Embrapa é uma empresa que trabalha na geração da ciência e tecnologia. E nós temos desenvolvido ao longo desses 48 anos um trabalho de excelência e entregue esse trabalho à sociedade, quer para o agronegócio, quer para o pequeno produtor. Durante a solenidade que comemorou os 48 anos de fundação da Embrapa, a Rede Meio Norte foi uma das homenageadas. Representando o diretor-geral Urias Moura, o diretor técnico e de expansão Tiago Monteiro, recebeu a comenda Amigo da Embrapa. Obrigado. Obrigado.